O urso panda é um dos animais mais queridos e icônicos do mundo, nativo das montanhas da China, onde encontra-se o seu habitat natural. Esse é um animal de grande porte que pesa entre 75 e 160 quilos, e mede geralmente entre 1,20 e 1,5 m. Sua principal fonte de alimento são bambus, e eles podem comer uma média de 15 até 40 quilos por dia. Como um bom comilão, o panda tem todo o mérito de integrar a lista dos animais mais preguiçosos do mundo, tendo em vista que ele dorme cerca de 10 horas por dia. No entanto, seja rolando na grama, pulando de balanço ou jogando bola, os pandas são conhecidos por serem brincalhões e por adorarem se divertir. Apesar de sua aparência rechonchuda, eles são excelentes caladores, e passam a maior parte do tempo nas alturas, equilibrando-se em árvores e estruturas de escalada. Apesar de toda carisma que possuem, os pandas estão ameaçados de extinção devido à perda de habitat e a caça ilegal. Hoje, esse animal é um dos principais símbolos de iniciativas de conservação, como santuários e proteções de habitats naturais.